Alô, Sérgio! Alô, Sérgio Ricardo! Olha, tu mora no meu coração e aqui dentro você me deu tanta força, você é uma pessoa, um artista cheio de luz, um cara humano, uma pessoa solidária. Estou vibrando com o que você agora já está vencendo, tu és um vencedor. Então, um abraço bem grande pra você, bem forte e tudo de bom, Sérgio! Tamo contigo!